Tem como. Eu não surtei o pulo, mas tem como. Com certeza. Nada meio. Pode ir, guys. Pode ir. Aqui o pai fez a marotada, mano. Liga também. Oh, que fofo. Oh, que fofuxo, mano. Vou pegar só um aqui. Ficou louca pra encaixa. Que fofão, mano. Eita prioula, pai! Tá maluco? Vocês sabem que se eu pudesse ter um item no inventário, com certeza esse item seria a minha AWP Dragon Ball. Por isso, nesse mês de maio, utilize o cupom LORE. L-O-R-E. O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus, utilizando agora até o dia 5. Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado de mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes. CSGO.net, o cupom LORE, o link do site e do formulário tá na descrição. Já marinho que o sorteio desse mês será insano e tem a ver com o nome do cupom. Usando o cupom agora você também já garante o HPG sorteio. testesquins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins do CSGO. O RIA tem o inventário mais caro do Brasil. A cultura japonesa de maior sucesso no mundo Com certeza é a cultura dos animes E dentro do CSGO isso é muito presente, rapaziada Talvez vocês não saibam Mas existe uma coleção de skins Onde todas as skins, literalmente todas Fazem referência a diversas culturas japonesas O nome da coleção é The Rising Sun Traduzindo a coleção do Sol Nascente E possui skins como a Kihabara 7 Onde tem literalmente um anime na skin É uma skin muito cara, tá, guys? Uma Factory New dessa é mais de 5 mil dólares E tem várias outras skins Enfim, e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês algo bizarro, mano Nossa, é sensacional Hoje, o mapa mais popular do CSGO Mirage? Dust? Mais a Mirage do que a Dust? Não sei, mas fica entre esses dois Eu já trouxe o ano passado aqui para vocês a versão da Mirage USA Com várias referências à União Soviética, enfim E hoje eu vou mostrar pra vocês a The Mirage Anime O mapa da Mirage totalmente remasterizado Trazendo referências do Japão Inclusive, tem alguns animes aqui no mapa Então, rapaziada, estou aqui no mapa Cara, de verdade Não são referências dos animes Já é o anime completo Porém, a textura do mapa também é toda alterada E na minha opinião ficou muito bonita, tá ligado? Esse gramadinho aqui, por exemplo Pô, eu acho sensacional, tá ligado? A grama nessa região ficou muito, muito louco Ó, os tijolinhos Aqui, uma cerejeira japonesa, tá ligado? Sensacional O mapa em si está muito louco, mano Olha essa base CT, que linda, cara Olha, vou tirar uma print O mapa está muito louco Os únicos animes aqui que eu conheço Pokémon E... Mano Será que eu conheço mais algum, velho? Não é possível É, outro Pokémon O mapa está muito insano Eu vou chamar o Polex Para jogar um competitivo comigo Mais oito inscritos, né? Três no nosso time Junto com o Polex, cinco Mais cinco do outro lado E durante a gameplay Vocês irão ver Várias referências, tá ligado? O mapa é sensacional, rapaziada Pode confiar E de verdade, guys Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos Então se você puder se inscrever no canal Eu vou ficar muito agradecido Pô, só um clique Se inscreve aí, por favor Eu sei que muitos de vocês querem saber Como jogar comigo Como jogar no meu servidor Como participar, né? Desses vídeos Durante o vídeo eu respondo essa pergunta Safe? E é isso, guys Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Macho 3, 3, 7 Mirage Versão japonesa Ó, presta atenção, polex É a Mirage normal, mano Não muda nada Aí já conhece o terreno, né? É, só muda a textura Só muda a textura Fica safe Tio, qual o nome dessa árvore Que tem as folhas roxas? Que eu não manjo Não é Sakura, não é? Não é Sakura Não faço dano Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo É nesse lixo que transformaram o nosso país E você tá rindo, seu animal Ó, tem muitos cavernas Caverna, caverna, caverna entrando Tem caverna, guys Alguém vai me comer aqui, mano Comeu o bomba Aí Tio, o mapa é muito colorido Isso daqui é um defesa Oxe, isso daqui tá brisado Isso daqui tá brisado Aquilo me deu um mau susto uma hora, véi Achei rato Acho que nem me viram, mano Vai ser pra H, isso que eu achei rato Nossa, tem essa mulher Nossa, tem essa mulher Que ela? É isso daqui, não Caraca, quase que eu morri aqui Tio, tô jogando 6x9, rapaziada Tô jogando 6x9 Porque eu quero, mano Mostrar o mapa nos detalhes Porém que eu não jogo 6x9 nunca, tá ligado? O bagulho eu tô acostumado a 4x3 Mas não há problema Boa, popô Anime? Tipo assim Pra ser meu amigo Esse mapa serve como teste Caso eu conheça o nome de um anime Eu não posso ser meu amigo Proibido, né? Proibido Eu, por exemplo, não conheço nenhum Nossa, gente Você já tinha visto isso aqui? O que? Aqui atrás Essa revista Aqui, ó Aqui é o nome Oxe, playboy Faz muito parte, ó Polex Da cultura dos caras, mano Ó, ó Tem aqui, Polex Caraca Não tem como subir essa caixa Tá maluco? Essa caixa aí Já não tá igual do CS Desceu rata, eu acho Web Palace Os caras tão comidos, velho Não Tirando os GIFs As texturas tão sensacionais Tá ligado? Mas essas fotos espalhadas Tá... Não, não, não Tá, aí tá Deep Web Boa Tinha mais um palácio aqui, mano Voltou, provavelmente Nossa, o palácio tá mal claro, velho Que maluquice Achei É Tem, tem como Tem como Eu não acertei o pulo, mas tem como Com certeza Nada meio Pode ir a, guys, pode ir a Mano, tem bastante aqui Estão voltando Estão voltando pra B Confia Estão voltando no B Eu acho que meio é meu Acho que o pai fez a marotada, mano Liga também Ó, que fofo Ó, que fofuxo, mano Olha só um aqui Com a boca pra encaixe Tio, que fofão, mano Eita Priola, pai Tá maluco Tem algo aqui Literalmente quente Tio, deve tá rato, mano Eu acho que tá palácio Tá palácio Mateu rato Então, ó, último palácio Quer bang? Nada, tá aqui Tá na cadeira Pode parar, ó Banguei e tá na cadeira Nossa, mano Ô, tá difícil ver Tá difícil, tá difícil Tá difícil Aí, ó Leu me Nada meio Vai ser rush e B, mano Vou pular rápido Vou pescar um aqui Não tem rato Peguei um palácio Meu rush é aqui, paizão Ai, tem tetris Rapaziada Nunca critique Nem zoe O seu colégio de time Porque, mano Você desmotiva o cara E você põe mais ainda A pressão, tá ligado? Sinta a pressão, neném Porra, bicho Caralho Falta de vontade Que que vocês acham Do canal do Koleks Caraca, mano Isso foi bem fofo, velho Bom Não, sabe sim Cê é louco Tô escutando Bunks Não, tio Os caras são esquisitos Aqui, velho O cara mata bem Não entra, mano É meio louco Ele vai girar Confia Ah, é, vai Eu também conheço Ele tá apontando pra mim Ele não vai ar, polex Eu entendo do game, mano Ele não vai ar, mano Pode confiar Ó, tá aqui embaixo Não tá? Não foi HE Cuidado, mano É difícil pra enxergar, tá? Então Tô tentando ver Ele não tô default Ah, não tem o monotólic Tô tentando tomar Não Mano, não Mano, mostrou caverna Perquei meio Estourou cave Estourou cave Banca até três Eu jogo Ela é só um Tem mais, mas tem mais Pode fazer, pode fazer Batei, pode fazer Último meio, já Tem uma... Último meio, pai Pode parar que ele tá de alto, rapaziada Fazer um puta de um barulho aqui Pra botar a pressão nele É isso Pra B, hein Pra B tá chamando aqui Ó, ó Caraca Com o front Tem a, tem a, tem a Smoker na pista Pra você, mas eu tô chegando aí Tá, fica a berna Oh Mano, essa smoke aí tá suspeita, véi Tá bem É o long Dois Mano, tomou de pixel diferenciado Galera, eu recebo muitas perguntas A cachorro, como que eu faço pra jogar com você? Já faz tempo que eu tô tentando programar o servidor Só pra quem é submão na Twitch, tá ligado? Ter acesso liberado Enquanto isso não acontece Fiquem ligados lá no meu Twitter Principalmente que sempre que eu vou gravar o Twitter O IP, falo que eu vou gravar E mano, os primeiros que entrarem Entrou, tá ligado? Hum, Alpcaverna Mano, tá, tá, tá fácil, guys Mas é aquilo, né, mano Tipo, acho que de TR é mais difícil Porque o TR Porra, tem que abrir o pixel E abrir pixel nesse mapa não me parece Tá ligado? Algo tão interessante assim Sim, mano Tão bom Mapa muito colorido Não há cores padrões Peso aqui Mano Mamou Tamo, tamo E o palácio tá limpo aqui Ai, ó, ó Ó, Arthur, tá Tá fazendo o que aí, Arthur? Tá configurando skin, pai? Os caras não conseguirem 4 pontos, mano Se não faz 4 pontos já era, véi De verdade Ó Tentaram umas smokes aqui Qual que você acha que é o mapa mais equilibrado do César? Tipo, de TR e CT Mais equilibrado? Ah, eu achava que a cache era um pouco equilibrada, mano Mano Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste Entrou o B, guys Corta isso aí, editor Ruxa rato, mano Bora, vai Ó, alguém me viu ruxando 3-A vai entregar, duvida? Nada a ver, nada a ver Acho que vai ser A Ó o Esche aqui, o Pokémon Ó a pintura Tô com a Assa Caverna, se quiser Tem um banco aqui, eu morri Tem um aí, tem um aí, tem um aí, eu vou Embaixo Será que ele vai me esperar? Nunca Um B1, se perder é muito ruim Acho que eu vou perder pro cara que tá 9-13, fazia Acho que eu vou perder pro Soleri Ah, me respeita, pô Olha o carro, mano Espalha, vai lá pra B Ó Foi bem fofú, deixa eu deixar ele plantar Briga com ele Ah, não Ah, não, velho Ah, ele não puxou, mano Ó, ele vai vir correndo, eu vou dar uma facada nele Tá menos 81 Ai, mano Rapaziada, nunca menospreze um adversário Porque pode acontecer, tá ligado, a parada ele ganha um round, mano Vem pro Alex plantar, confia, vem pro Alex no chuve Mas é muito viado O cara vai cair no fake japonês, mano Mostra o que você quer mostrar palácio lá que eu não entendi nada Você vê que ele é mais claro Ó, o palácio tem uma setinha aqui, galera Liga só Calma, cuidado pra ninguém ruxar Olha que loucura Ninguém ruxou Primeiro que tem aquilo ali em cima Sim É pra mostrar Eu sou viciado em bater punheta Mas ó Ô, alguém ruxou Maluco, maluco, vai Puxou, puxou Não, voltou Calma, voltou Calma, ele voltou Aí, polex Que isso? Ó, pode vir, pode pular aqui, tá bom Pode pular Tá de ângulo, tá de ângulo Nossa, o Kings joga, hein, mano O Gu, então Tá na brisa, tá na brisa Tá na brisa sim, tá na brisa sim Boa, Gu Fazendo entro A Aqui, eu vou indo A, mano Tá, tem mais na B Só entra A, vai Vou plantar Pela liga Porra Tem L Foi mal Deixa quieta essa ideia aí Cuida CT, Benzema CT 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 e vai ter pra liga Mano, eu tinha que tirar uma print aqui CT Vou abrir aqui nele Tá lá, tá lá Mano, o predict foi ótimo Quer ver que eu acertei a janela? É, isso é legal Isso eu gostei Ó, eu não acertei a janela Acertei sim Mas ela pareceu ficar um pouco profunda Ó, ele já pensei que isso era um player, viado Eu pensei que isso daqui é esse gif, mano Eu vi a perninha dela, viado Ó, matei um aqui Nossa, quase que eu me ferrei, mano E tem um bombe, velho Não tem? Tio, eu vi essa perninha aqui, mano Parecia um cara tentando estreifar, velho Que bizarro, mano Vou morrer, foda-se Ai Nossa, a minha foi uma merda, viado É de alguém também Tio, a minha Eu nem sei onde caiu, mano Pra ser sincero, velho Que isso, rapaziada? Bateu no fogo Só vale no escopo, só vale no escopo Opa No escopo só Ai, Dom Cesar Galera Galera, só o ruxo e esse palácio Cai bombo com o MCT Confia Vai esse palácio sem parar, mano Sem parar por nada, velho Por nada, por nada, por nada mesmo, mano Opa Opa Vai, filha da p*** Faquinha Calma, Nico Ai, não Eu vou morrer Ai, p*** Ganhei esse round Ai, meu Deus Pode fazer Pode fazer Ó Ó Ó essa janela, viado Tem o trecho pra liga, se quiser Deu estrefo Tio Opa Tem um bom demais aqui Tio, não dá pra entender esses caras não, mano O que tá acontecendo? Tem o tempo, né Vamos matar pra onde? Tá aqui, ó Tá aqui Muita costa Vou dar um tap nele Opa Ai, vou matar pra mim, velho Cadê a fusão Fudo Verde tá, chegou cedo Aí, aí, não Puxa a palácio aí, galera Confia Eu vou pegar essa Essa ligueta aqui Pra chamar a atenção dos crias Tá ligado? Ah, não Minha net caiu Ah, é isso Mas eu confio no polex Então, tá de boa Acho que ele ganhou Vambora, rapaziada Ó, o Rinha caiu Não aguentou muito bem a pressão da partida, não Tô zoando Mas deve ter faltado duas Não sei o que aconteceu Só sei que eu tô gravando E registrar no final da partida Porque eu tô aqui ainda E a gente vai ganhar isso aqui Nossa senhora Motovaram Boa Ah, tem minha L Ah, L Ai, meu Deus Nossa, todo mundo com L Beleza Dá pra fazer esse clutch Esse clutch não é impossível Calma, amor Calma, deixa eu recarregar Sem pânico Família sem pânico Já vi um Já vi um ali Nossa Esse mapa não dá pra chegar a nada, cara Pelo amor de Deus Meu Deus Um V1 Não acredito que vai acabar assim, velho Tô nervoso Calma Tomou, paixão Vamos, galera Vamos Jogaram muito, velho 4 V1, pai Quase que os caras viram, tá? Fizemos esse round aqui Com um a menos Não sei se eu falo mais alguma coisa Sei lá Mas eu acho que Vai amassar, mano 4 V1, esqueça Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri